E aí eu comecei a trabalhar com os antigos e comecei a ver um monte de coisa, aqueles detalhezinhos de polícia. Comecei tipo, favela pra caralho, pedido de apoio, rouba banco, porra, eu com 15 dias de garra, tem um menino que virou polícia federal depois e esses tempos atrás morreu numa briga num bar, cara, virou policial federal, amigo meu, foi minha primeira viatura, cara, era eu, ele e um antigo, um japonês de Rodrigo, gente fina pra caralho, menino, cara. Com 15 dias de garra, a gente ali perto do 15DP, cara, como chama ali, tinha um ponto frio, eu esqueço o nome das ruas pra cacete, cara, ali perto do 15DP, aí deu um roubo no ponto frio ali da região também, que eu também não lembro o nome da rua do ponto frio, roubo com refém no ponto frio da... da foda-se a rua, sei lá, tomando o cu. É, vem o nome aqui, ó. Foda-se, foda-se. O meu, eu não conheço nada de São Paulo, lembra daquele pedaço que eu falei que eu tava vendo o prédio pela primeira vez? É, o antigo falou assim, puta que pariu, a hora que ele mandou um puta que pariu, eu falei, caralho, algo acontecerá, sabe? Tipo, ele grudou no caneco e pegou e falou, é, a gente era o Garra 15, Garra 15, Sepol, Garra 15, copiado a caminho, 2 mic do QTH. Eu falei, 2 mic é 2 minutos, ele pegou e falou assim, 1 e meio agora, paraqueda. Falei, caralho, mano, tá o sirene descabelando, a hora que a gente chega assim na boca, assim, do ponto frio, tá os ladrão com a mulher de refém, uma viatura da mic, uma viatura do 15DP já na frente, a porta de correr deles, que é já automática, baixando, a gente chegando, ó, falei, é filme essa porra, não é possível, eu atrás da viatura com a minha pistola na mão, tipo, caralho, será que vai sobrar algum tiro pra mim, sabe? Alguma coisa assim, ó, tô aqui, hein? Só que, tipo, quem que ouve o paraquedas, sabe? Aí começou, viatura, 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 viatura. O antigo parou a viatura lá do outro lado e falou, fica aí. E todo mundo que chegava me fazia dar um passo pra trás, sabe? Vai pra lá, paraquedas, vai pra lá, paraquedas, vai pra lá, paraquedas, caralho, sabe? Eu sei que eu olhava pro meu parceiro com arma na mão, eu nem via, vai tomar no cu todo mundo, nessa porra, eu olhava pro meu parceiro na mão, assim, ó, e eu olhava pra ele, eu sorria pra ele, eu falava, mano, que caralho, essa porra, mano? Eu tô ouvindo, tá assistindo, entra, mano, que barulho tá muito engraçado, eu falei, mano... Eu falei, mano do céu, que bagulho louco, tipo, meu parceiro olhando pra mim e falou assim, você é doente, mano, você é doente. Tipo, cara, eu tava tão feliz com aquilo, eu lutei tanto pra conseguir aquela porra, falei, cara, ó, é filme, mano, pode falar o que quiser, cara, polícia, 90%, o polícia, ele tem que ter uma noção que a profissão dele não é uma profissão comum, não é uma profissão comum, o que polícia faz, 99% da população não faz. Ah, é uma profissão igual às outras, teu rabo, mano, não é. Não é, não é, não é, não é, todo mundo é, tende a proteger a própria vida, o polícia não, mano, enquanto tá tendo um problema, enquanto tá tendo um problema, tá todo mundo correndo do problema, o polícia tá correndo de encontro ao problema sozinho, é foda-se, entendeu? Então, não é uma profissão comum, entendeu? Então, o cara tem que curtir essa porra muito, porque o cara nunca pode chegar e falar assim, ah, é salário, não é salário, mano, entendeu? Se você ganhar 100 mil reais por mês e tiver que morrer daqui 3 meses, você pega esse emprego? Não pega, mano, não tem dinheiro que vale a vida, mano, não tem dinheiro que vale a vida, cara, entendeu? Então, não é sobre dinheiro, é sobre amor à profissão, a gente precisa de dinheiro também. Eu vou te contratar pra você fazer podcast comigo, do meu lado, mano, puta que pare. Mas é isso, cara, essa porra é estilo de vida, entendeu? Polícia é lugar pra apaixonado, não é lugar pra concurseiro, entendeu? Tem que gostar disso, cara.